Forró de Itaipa 2017 A festa é que 100% forró O forró da família com o Aracês Meu amigo Reginho Que juntamente com os amigos da prosa Resolveu fazer um forrozinho pequenininho Com duas caixinhas amplificadas E o bicho foi pegando, foi pegando, foi pegando E hoje é a maior festa de Cuaracê E aí resolveu fazer de camisa Ficou mais gostoso ainda E a cada ano a responsabilidade aumenta E esse ano tem um título em especial Ao compadre Reginho Onde estiver, tá vendo seu filho forrozeiro Fazendo a alegria desse povão Forró que tem fama De não ter briga Só ter amor Forró pra rachar o pé E o bicho pegar Isso juntamente com a Rede Portal Forró pra rachar o pé Vai no bote Chega Eu fui no forrozinho, muito eu tô do melhor E tá forrozinho gostoso, é da casa do Codó Eu fui no forrozinho, muito eu tô melhor E tá forrozinho gostoso, é da casa do Codó Aí eu conheci Marlin e da boa primeira vez Ela gostou demais e eu também gostei Me convidou pra me ir pra casa dela Assistir um filme bom ou assistir a novela Mas me falou que tinha filho de menor Que ela também morava lá no bairro do Biscol Ali o bicho pega, ali o bicho pega Poxicha, meu bem Poxicha pra mim só Poxicha, meu bem E você é o meu xodó Puxa a guitarra, Reginho Poxicha, meu bem Poxicha pra mim só Poxicha, meu bem E você é o meu xodó Poxicha, meu bem Poxicha pra mim só Poxicha, meu bem E você é o meu xodó O caioeiro que lá lá plantou Armei minha reina, minha barra A galera vizem que explodiu Chegou O caixão dá um velho chão O caixão dá um velho chão O caixão dá um velho chão do Brasil Chama a galera A galera vizem que explodiu Chegou o caixão dá um velho chão do Brasil Chama a galera vizem que explodiu Chegou o caixão dá um velho chão do Brasil Chama a galera vizem que explodiu Chegou o caixão dá um velho chão do Brasil Boa noite, gente! Meu brinquedo, meu anjo, querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de canto amar Viz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Nem sei que eu soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada copa o marco sofredor Meu bairro Meu bairro Coração Coração Arrugue essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu bairro Meu bairro Coração Coração Arrugue essa dor do meu peito Pra eu não chorar Vá por aqui pra gente Dancer rubi até maracatu Pra te fazer feliz E fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz Gente, boa noite Eu queria primeiramente agradecer a vocês Essa galera massa que acreditou no trabalho da gente Do Forró de Itaipa Já é o quarto ano Que a gente faz Eu quero agradecer a você Agradecer a todo mundo Criança A minha equipe aqui Que me ajuda bastante Sem essa galera aí Sem essa galera aí Eu não faria nada Eu quero pedir primeiramente a vocês hoje Desculpa Desculpa pela O imprevistozinho que aconteceu ali Em virtude das fichas e tal Um tumulto A gente realmente não esperava essa quantidade de gente Realmente não esperava Eu sou sincero a dizer a vocês Mas já tá tudo resolvido Já tá tudo normalizado Eu quero agradecer do fundo do coração de vocês Por terem acreditado no meu trabalho Viu Não é fácil fazer um evento desse Não é fácil É muito suor É muita garra Enfim Se eu pudesse Se eu puder Eu desço aí e dou um abraço A cada um de vocês Em cada um de vocês Muito obrigado mesmo Valeu Eu só gosto de mulher Que serve pra fazer carinho Que suma acima de mim E me macho e todinho Eu moro bem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Um gemidinho Um gemidinho Ai Um gemidinho Um gemidinho Um gemidinho Ai, 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 ai Um gemidinho Ai Essa chama forte, meu amor Que deixou meu coração Eu não quero nem saber Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a paixão da minha vida Faço o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a paixão da minha vida Faço o tempo esquecida Sem saber o que fazer Rekill Au rociada Au verdadeiro vovó É doce pra lá e doce pra cá Tô roseada Alô, Vanderlei, não faz, meu amigo Alô, Toninho Alô, coração escorro O suando meio-dia Assobiando a melodia Eu tento saciar Segura, Maurício Com o dolo e da capaça Passa sede, mas não passa O jijudo, jijula E o sol Esquenta a minha cabeça Esquenta a minha cabeça E de marinha não se esqueça Não tem de esquentar Os seus beijos, minha vida E os beijos da comida E sombrou do jantar Mais ou menos assim João Acabou sim a farinha E o querosene na cozinha No feijão do bujate Eu quero ficar bonita Eu quero ficar bonita Bonita que vem e bateu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não fui eu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não fui eu Alô, porrazão 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 E o culpado não fui eu E o culpado não fui eu Alô, porrazão 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 Vai, pega o vestido, digita Que eu quero ficar bonita Bonita que me bateu Tenha paciência, minha gente Foi a cerca e a enchente E o culpado não fui eu Tenha paciência, minha gente Foi a cerca e a enchente E o culpado não fui eu Alô, Luiz! Amigo de coração, muito obrigado, meu irmão Valmi, Bamba, Som Ô, Leandro, aquele abraço, segura a maratona E você sabe o meu segredo Eu tenho medo, você sabe o meu segredo Eu tenho medo, você sabe o meu segredo Eu tenho medo, você sabe o meu segredo E você sabe o meu segredo E você sabe o meu segredo E você sabe o meu segredo Eu tenho medo, 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 eu tenho medo, você sabe o meu segredo Eu tenho medo, você sabe o meu segredo Forró de tempo, eu tenho medo, você sabe o meu segredo Forró de tempo, eu tenho medo, você sabe o meu segredo O céu azul destino das estrelas onde o vento sentiu a cor Forró de tempo, eu tenho medo, você sabe o meu segredo Sabor de tempo, eu tenho medo Eu sou louco por você Mas a vida Bota pra ver! Sai do chão, sai do chão, sai do chão Essa constelação de luz neôn É dançar de um batom, gota e maçã Olhei pro céu Oi, oi, oi oi, oi, ó Agora a nave-mãe vai decolar Eu já não posso mais tirar a mão Fiquei pinel Oi, 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 valeu, gente Bota pra viver no caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio de lágrimas Bota pra viver Bota pra viver Bota pra viver Bota pra viver Bora, Gente, Mansoura de Taipa! Valeu! Olha gente Todo mundo volta em paz pra casa Valeu